Usa a ferramenta de rotação para encontrares a imagem do pentágono CDEFG, que é este pentágono irregular aqui, quando rodamos 270 graus em torno do ponto menos 2, 3. O sentido de uma rotação de ângulo positivo é o sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Então, é contrário ao dos ponteiros do relógio. Muito bem. A ferramenta de rotação para rodar em torno de menos 2, 3. Então, vamos clicar na ferramenta de rotação e depois queremos ir ao ponto. Eles dizem-nos rodar em torno do ponto menos 2, 3. Vou mover isto para x igual a menos 2, y igual a 3. É à volta disto que queremos rodar. E queremos rodar 270 graus. E esta talvez seja a parte que requer maior visualização. Se rodássemos 90 graus, isso seria ir de... Se pensarmos nesta seta... Deixem-me fazer isso. Então, se eu mover esta seta até aqui, rodei 90 graus. 90 graus positivos. Estamos a mover no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Agora, se mover até aqui, rodámos 180 graus. E agora, vou mover para aqui. Agora, rodei 270 graus. Se nos dissessem 360 graus, regressaríamos onde começámos. Então, isto são 270 graus. Assim. Desta forma. E acabamos. Vamos verificar a resposta. E acertámos? Vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.